Na mesma câmpa nasceram Duas luseiras a par Conforme o vento as movia E ansias rosas beijar Conforme o vento as movia E ansias rosas beijar Deu-me rosas vermelhas Desse vermelho que os sábios Dizem ser a cor dos lábios Quando o amor põe centelhas Da outra gente esparelhas De rosas brancas Vieram Só nisso diferentes eram Nada mais as diferenças Na mesma ceiva espreu Na mesma câmpa nasceram Dizem contos magoados Que aquele triste coval Fora leito no oficial De dois jovens namorados Que no amor contraria-vos Ali se foram finar E continuaram a amar Lá no além Todavia E é por isso Que ali havia Duas luseiras a par A lenda simples singela Conta mais Que as rosas brancas Eram as mãos Puras francas Da destitosa donzela E ao querer beijar as mãos dela Como na vida o fazia A boca dele se abria Em rosas de rubracum E se agradava o amor Conforme o vento as movia Mas certa noite fatal Noite de agrestes nortadas As pobres foram ceifadas Pelánsia de um temporal Uma lufada infernal Parecia rasgar o ar E ao coveiro Ouvi contar Em pranto Quinta de rama Que desfoliantas na lama E ansias roças feijar Que desfoliantas na lama E ansias roças feijar Lenda das rosas Cantou José Pracana